Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, é mais um vlog para recalmar de um bug aqui, visual na verdade, do que aconteceu com o meu Instagram, e também seria uma mini dica, ou chega a ser um tutorial, para alguns problemas que aconteceram no meu Instagram, e o que eu fiz para resolver. Bom, é o seguinte, eu postei no meu Instagram um history, ou history, eu não sei como as pessoas chamam, mas eu acho que é story mesmo, e sumiu o ícone, que fica aqui, que é um ícone azul, como vocês podem ver nessa imagem aqui, é um símbolo, que fica e fica um maisinho para você adicionar um history ali, o que acontece? Eu simplesmente vim aqui, e cliquei, e simplesmente sumiu, aí quando eu abria o meu Instagram, para fazer o, eu dei um sair da conta, e entrar na conta, fiscava bem rápido, né, o maisinho aqui, e simplesmente, ele sumia, aí eu fiquei pensando, pô, é algum bug do Instagram no Android, né, Porque daí eu fui no celular da minha esposa, ela tem um iPhone 5S, e lá, o bendito do ícone, com o símbolo azulzinho demais aqui, né, igual dessa fotinha aqui, ó, esse ícone aqui, cara, tava funcionando normal. Aí eu falei, puxa, será que deu alguma zica no meu celular, será que eu formato no meu celular, será que eu faço alguma coisa? Aí, depois de 24 horas, nada, eu fui testar de novo, e nada desse bendito, desse ícone, né, porque eu tentava colocar um novo story, e ia pro story que já existia. Então, eu fiquei pensando, putz, cara, alguma coisa que eu fiz de errado aqui nesse negócio, ou não, né, aí, minha esposa falou, cara, manda uma dica lá pro pessoal do, do, do Instagram, pede ajuda pra eles, porque assim, o ícone fica aqui, eu clico no, no negócio e vai pro meu story. E só que, até onde eu sei, o story, ele simplesmente, é, depois de 24 horas, ele para de funcionar. Então, eu vou tentar ir passando aqui bem rápido, né, e, pô, foi indo, foi diferente, aí eu falei, pô, cara, como é que eu faço pra postar? Então, eu não consegui, eu simplesmente deletei esse primeiro, essa primeira publicação, assim que eu deletei, voltou o ícone aqui, o maisinho. Aí, eu falei, nossa, cara, voltou o ícone, né. Então, é aquela foto que tá bugada. Aí, eu postei a foto de novo, o ícone sumiu, né, de novo, esse ícone aqui do maisinho, que eu acho uma sacanagem no Android, é quando você posta o, o símbolo, ele simplesmente some. E já no, no iPhone, ele continua ali. Aí, eu fiquei pensando, pô, será que é a versão do meu Android? A versão do meu Android é a 6.0.1, talvez na versão 7, na versão 8, 9, vocês não vejam isso. Mas, pra vocês que tem um computador com a versão do Android antiga, e que sumiu o sinal demais do Instagram, e vocês não estão conseguindo postar os stories, ou ver os stories das pessoas, O que que acontece? E a minha esposa, na sorte, ela simplesmente clicou e deixou apertado. Sério, ela veio com o dedo assim e deixou apertado nessa foto aqui. Aí, o Android apareceu duas opções. E uma, se eu não me engano, era postar mais um history, ou encaminhar o history, alguma coisa assim. Então, eis que, é, eu pensei, pô, talvez não seja um bug. E olhando na, 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 em algumas fotos aqui da, da, da internet aqui do Google, é o mesmo, a mesma foto aqui, ó. Simplesmente não tem o ícone, o maisinho. Aqui tá só assim, your history, ou seja, seu history. Mas não tem mais o maisinho ali na, na, na pessoa assim, sabe? Aí, fiquei pensando, poxa, talvez não seja um bug, né? Talvez seja uma, algo do próprio Instagram, né? E, é, eu não sabia, mas que não tem lugar nenhum. Eu procurei, falei, ó, sinal do Instagram demais sumiu. Aí, eu resolvi fazer esse, esse vídeo, pra mostrar pras pessoas. Falei, cara, é um bug até então, é um negócio mal programado pro Android, porque deveria ter, aqui, ó, também tem uma foto aqui, ó. Que não tem o maisinho, ó, o ícone fica com o ícone cinza, o ícone feio, o ícone estranho pra caramba, né? E daí, você tem que simplesmente clicar e deixar apertado, entendeu? Você vai clicar na tua foto que sumiu, o, o, que tá assim, ó, fica branco, cinza. Você vai clicar no Android e deixar segurando. Eu sei que, talvez, quem sabe disso e veja esse vídeo vai falar, Nossa, isso daí é muito antigo. É porque, cara, eu não manjo de Instagram, então eu não sabia que era só deixar apertado, entendeu? Deveria saber, porque, nossa, eu tô técnico em informática e, se alguma coisa não funciona em aplicativos, é porque tem que apertar e deixar apertado. Mas não é nada intuitivo. O cara que programou o Instagram, Ah, mas as pessoas já usam, assim, há muito tempo e tal. Mas, cara, eu não sabia. Então, sei lá, como é que vai ser o nome desse vídeo. Esse vai ser, ah, como voltar o sinal do mais do Instagram. Como postar novos stories. O sinal do stories sumiu. E agora, né, no Instagram. Bug do Instagram. Sabe? Então, fica aí se algum dia alguém do Instagram, algum programador, se você tem algum contato, eu vou deixar como bug do Instagram isso daqui. Né? O pessoal do próprio Instagram chegar e fazer pro Android e deixar o maisinho ali, cara. É muito melhor do que ficar segurando a tela. Você clicou, pronto. Já foi pra postar um novo history. Tá? É... E outros problemas que as pessoas estão tendo também. O que que acontece? É... Eles não conseguem ver. Eles clicam pra ver o history de outras pessoas. Né? Que nem eu podia ver aqui no sábado qualquer. Dormir no nome da XP. Clicar e ficar carregando e não abrir o history dessas pessoas. Algumas dicas que passaram. Não é certeza que se você fizer vai funcionar. É que a hora do seu celular. Ela não está com o horário normal do seu país. Então você vai ter que ir lá no teu sistema do Android ou do teu iPhone. Ir lá em data e hora. Não sei se a câmera vai pegar aqui. Mas aqui no Android tem a opção assim. Data e hora. E tem ali assim. Data e hora automática. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver se a câmera foca. Aqui. Data e hora. Data e hora automática. Fuso horário automático. Você tem que ligar essas opções aqui. Assim que você ligar. Vai voltar para o Instagram. Você abre o teu Instagram de novo. E é para funcionar. Se caso não funcione ainda. Você está lá tentando ver o history. Das outras pessoas. E o history não funcionar. Você vai ter que entrar lá nas opções do Android. Vem aqui em aplicativos. No meu caso aqui é apps. Você vai ter que procurar aqui. Na tua lista de aplicativos. Você vai ter que procurar o Instagram. Assim que você achar o Instagram. Você vai ter que limpar o cache dele. E os dados. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Achei o Instagram. Tem a opção aqui de desativar o Instagram. Que remove os dados. E forçar parada. Tem esses dois botões aqui. Você vê. Primeiro vai clicar ali em forçar parada. Aí o Instagram vai fechar. Certo? Depois que ele fechar. Vai estar escrito assim aqui embaixo. É que isso é o meu Android. O Android de vocês pode estar diferente. Aí tem aqui assim. Armazenamento. Vocês vão clicar nesse negócio de armazenamento. E tem aqui assim. Limpar dados. Eu sei que é meio difícil de ver. Limpar dados. Tanto do dados ali. Quanto do cachê. E limpar cachê. Você vai limpar isso. Aí você vai desligar teu celular. Vai tentar entrar no Instagram. Geralmente é para estar deslogado da sua conta do Instagram. Aí entrou. Verificou que o horário está certo no teu telefone. Verificou que você já limpou os dados. E limpou o cache do seu telefone. E tentou logar. E ainda o Android está travando e não funciona. O que vocês podem fazer? Vocês podem ir lá na Google Play. Deixa eu abrir aqui a Google Play. É porque eu estou fazendo no Android, galera. Que geralmente acontece no Android. É muito difícil acontecer isso daqui. No iPhone. Mas se acontecer no iPhone, beleza. O que acontece? Algumas pessoas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Algumas pessoas tem o Instagram aqui. Só que é a versão Instagram Beta. Ainda. Então tem uma opção aqui embaixo. Vocês vão fazer isso pelo celular. Aqui eu estou fazendo só por exemplo. O que acontece? Vai ter uma opção aqui embaixo. Aqui vai estar escrito assim Instagram. E entre parênteses vai estar escrito Beta. Aqui no momento não tem mais. Deixa eu ver se vai ter aqui alguma coisa. Instagram não. O que acontece? A sua conta vai estar na versão Beta do Instagram. Então você vai ter que desinstalar o Instagram. Vai ter que procurar ele aqui. E vai ter que instalar de novo o que é o Instagram de verdade. Que é sem escrito aqui Beta nem nada. Entendeu? Porque às vezes você está na versão Beta. E também talvez aqui no seu... No seu Play Google aqui. Vai estar aqui como remover o usuário do Instagram Beta. Entendeu? Vai ter aqui em algum lugar. Estou aqui no seu celular. Aqui no meu não tem porque eu estou pelo computador. Então seriam essas as dicas. E a outra. Infelizmente é desinstalar o Instagram. Limpar o cache e os dados. Depois que você desinstalou. Passar, sei lá, o CCleaner. Ou algum removedor de dados. Sabe que sempre fica aquele requisito de dados no seu próprio celular. No cache. Quer ver? Tem uma opção aqui no Android. Que é para você... Aqui, armazenamento e USB. Pelo menos no meu Android é assim. Tá? Pode ser só em armazenamento. Mas você tem que localizar... Deixa eu ver se eu mais para vocês aqui. Vocês vão ter que localizar a opção de armazenamento interno. Tá? Vocês vão clicar no armazenamento interno. E vai ter aqui apps, né? Vai ter assim... Vai ter os app's. Ou os apps. Imagens, vídeo, áudio, outros dados em cache. Esse dados em cache... É uma opção lá das configurações do seu Android. Você vai ter que remover esses dados em cache. Você vai ter que clicar ali e deletar. Mesmo depois que você desinstalou e removeu o Instagram. Entendeu? Aí, depois disso... O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar instalar de novo... Né? O Instagram na versão nova. E se mesmo assim não funcionar o History... Você não conseguir ver o History de nenhuma maneira. E ficar carregando, ficar carregando. Verifica a sua conexão com a internet. Certo? Às vezes você não tem pacote de dados. Entendeu? O 3G ou 4G. Tenta fazer pelo Wi-Fi. Né? Às vezes tem uma limitação que não é pra você entrar. Às vezes tá numa rede que é empresarial. Ou tem algum bloqueio na casa da pessoa. Que não funciona só o Instagram. E as outras coisas funcionam. Ou na empresa que você tá. O link do IP do Instagram é bloqueado. E daí é uma boa também vocês desligarem. E ligarem o modem de novo. Que às vezes tem esses bloqueios malucos. Sabe? E por último e não menos importante. Pode ser um problema no servidor do Instagram. Entendeu? Então seria legal vocês virem aqui no Google da vida. Instagram fora do ar. Entendeu? Não carrega Stories. Ou não carrega vídeos. Sabe? Então aqui vocês podem pegar os 3 primeiros ali. E verificar quando foi a última vez que o Instagram ficou fora do ar. Sabe? Aqui nem aqui. Não tô conseguindo. Isso daqui foi às 6h30. No dia 20 do 3. Hoje é dia 20 do 3. Mas aqui eu tô em Curitiba. São 17h08. Né? Mas essa pessoa colocou aqui. Não tô conseguindo curtir nada do Instagram desde ontem. Alguém mais tá com esse problema? Ou seja, esse cara aqui não consegue fazer mais nada. Aqui, ó. Hoje de novo, o Instagram parou de funcionar. Ou seja, tem várias pessoas também. Você pode vir aqui. Pode ser o seu caso. Como pode não ser. Que nem pra mim tá funcionando o Instagram. Mas pode ser que o servidor do Instagram do History ou da sua localidade. Sei lá. Você mora no Acre. Não sei. Pode tá fora do ar. Aqui são várias pessoas reclamando. Do Instagram que não tá funcionando. Você vai ver. Tem uma galera nos Estados Unidos ali. Pessoal aqui na Europa. Itália. Espanha. Portugal. França. Alemanha aqui. Foras. Na Suíça também. Um problema que não tá funcionando no Instagram. Entendeu? Ah, mas isso é na última semana. Cara, daí você vai ter que ver aqui se o problema é no... Você vai ter que ver se o problema é hoje, etc. Então, realmente pode ser um problema no Instagram. Então, assim, às vezes você formatou o celular e não funciona. Daí lascou tudo. Mais uma outra dica é... Se você quer ter certeza que é o servidor, que não é tua conta. Daí é uma dica meio louca. Assim, o meu Instagram, ele tá vinculado no Facebook. Então, eu tenho que abrir o aplicativo do Facebook. Logar meu e-mail e minha conta no Facebook. Do celular da minha esposa. Aí eu entro no Instagram dela. E lá, aqui tem uma opção. Que você pode colocar aqui. Aqui eu não vou dar certo, mas você pode colocar... Adicionar conta. Existe uma opção no Instagram. Nessa... Nessa rodelinha aqui. Que tá assim, adicionar conta. Isso só por celular. Aqui já não funciona, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Abrir meu Instagram aqui pelo telefone. Já devia ter deixado aberto, né? Mas, infelizmente, não deixei. Então, o que que acontece? Se você fez tudo isso que eu tô falando. Foi no site, etc. Cara, como último recurso mesmo. Vocês podem localizar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tem uma barrinha. Tem três barrinhas aqui, ó. Em cima do negócio. Desse lado aqui, ó. Porque o meu é Android, tá? Mas vocês localizam aonde vocês vão abrir as configurações do Instagram. Você tem que achar isso daqui, ó. Configurações. Aqui, ó. Vocês tem que achar configurações do Instagram. No meu caso, o Android abre assim. Abre aqui embaixo. Então, eu vou ter que clicar em configurações. E vai ter aqui assim uma opção, ó. Adicionar contas. Aqui, ó. Logins, adicionar contas. Nessa opção do celular do iPhone, é mais difícil de achar. Sério, é bem chato de achar. Eu fiquei me batendo. A gente ficou fuçando um monte. Deixa eu até ver aqui se eu consigo um iPhone pra mostrar pra vocês. Porque eu tentei fazer esse procedimento no iPhone. E, cara, me batiu um monte. Então, você pode ter, às vezes, um amigo, uma amiga, um esposo, uma esposa, um primo. E você vai abrir o Instagram dessa pessoa. Porque daí você isola ser um defeito na sua conta e no celular. Ou no servidor. Porque, às vezes, que nem o meu restore que tava com defeito. Mas o da minha esposa não. Olha só que engraçado. Ela postou. Olha só o símbolo do maisinho no dela ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tem uma bolinha azul, né. No meu não tem. Então, é a mesma sequência. Você vai lá no bonequinho. No iPhone, ó. Tá vendo aqui, ó. O bonequinho nesse canto aqui, ó. Você vai nesse bonequinho. Lá em cima também tem as três barrinhas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui no canto aqui, ó. Tem as três barrinhas. Eu vou clicar nessas três barrinhas. Tá meio lagado aqui. Ah, beleza. Aí já apareceu a... Ó, cliquei nessas três barrinhas. Já apareceu aqui as configurações. Igualzinho no Android. Cliquei nas configurações. E já apareceu aqui adicionar conta. Ou seja, o procedimento, galera, no iPhone, pro Android, é o mesmo. Entendeu? Você vai clicar lá em adicionar conta e tal. Aí ele vai abrir aqui, ó. O negócio da conta. Só que como o meu é pelo Facebook, eu tenho que colocar aqui, ó. Entrar como Facebook. Porque eu já tentei colocar o meu nome de usuário aqui. E, infelizmente, eu não sei por que... Benditos, não deu. Porque, tipo, ele disse que a senha tá errada. Só que, assim, eu não lembro de ter colocado nunca senha no Instagram. Porque o meu Instagram, ele funciona através do meu Facebook. Entendeu? Tá vinculado. Eu sempre loguei com o Facebook. Daí ele diz aqui, ó. A senha tá incorreta. Sabe? Então eu nunca pus senha mesmo. Literalmente eu nunca coloquei senha, cara. Eu nunca tentei trocar a senha nem nada. Então, sei lá. O dia que eu perder o celular, o Instagram, eu lascou. Porque não... Porque tá vinculado. Daí ele diz aqui, ó. Como eu errei várias vezes, ele diz, ah, usar o quê? O Facebook. Então eu preciso entrar no aplicativo do Facebook pra daí acessar o Instagram. É uma sessão, cara. Mas sei que funciona, entendeu? Eu também já tentei mexer na questão de, tipo, de alterar a senha. Só que, assim, eu não lembro minha senha antiga. Então como é que eu vou colocar uma senha nova se eu não lembro da senha antiga? Porque, pô, poderia ser a própria senha do Instagram. Mas não vai dar certo. Pô, é muito nada a ver, entendeu? Ó, a certificação que as senhas correspondem. Então, tipo, mano, não... Não funciona. Sua senha antiga foi inserida incorretamente. Ou seja, eu não sei a minha senha antiga porque eu nunca tive uma senha do... Do... Do Instagram, cara. É muito estranho. Sei lá. Eu não sei mesmo. Tua senha antiga. Cara, eu não faço bolhufas. Tenho ideia de como... De como trocar a senha... Antiga, sendo que não tem. Só que se eu trocar a minha senha do Facebook, daí... Bom, enfim. É isso. Se você não lembra a tua senha, tenta entrar no celular, no telefone de outra pessoa. Tenta entrar aí no telefone de outra pessoa. Que seja de tua confiança, porque depois você vai ter que sair, você vai ter que remover o teu login do Facebook do celular do seu amigo, da sua esposa e tal. Pra daí fazer esse sistema, entendeu? Porque daí você fala... Ah, no celular da minha esposa funcionou a minha conta. Aí sim, é um problema no teu celular. Daí você formata teu celular, só que por sua conta e risco. Porque vai que daí mesmo você formatando teu celular, vai que não funciona, né? Aí você fala... Ah, o Gudu falou que se formatar vai funcionar os stories e os vídeos travando. Cara, aí é por sua conta e risco. Mas tá aí, os bugs do Instagram. Por enquanto são esses aí que eu achei. Do history que você não consegue ver. E do símbolo de mais que simplesmente sumiu. E eu fiquei ali pensando, pô, como é que eu vou postar history, né? Se o history a cada 24 horas ele tem que sumir. E daí vai pra... Provavelmente assim que sumir aqueles histories que eu postei, ele vai com certeza aparecer o maisinho de novo, né? Então, meio que... Sei lá. Bom, se você gostou do vídeo, galera, curta, compartilhe. Se inscrevam no canal. Isso é muito útil, né? Agora, se vocês acham que, né? Vocês vão lá. E deixem um like, pelo menos, aí. Compartilhem no grupo de WhatsApp. Na guilda de vocês e tudo mais. Que isso sempre ajuda aí a divulgação. E tendo um quanto mais inscritos. Também não esqueçam de ativar as notificações. Me seguirem no Instagram também. Vocês estão vendo aí. Que sempre estou tentando postar alguma coisa no meu dia a dia. É mais voltado ao particular do que o canal aqui do YouTube dos jogos. E lá no facebook.com.br Gudu Oficial, galera. Que é a nossa página no Facebook. Vocês clicam lá para seguir. A gente está com 590 seguidores. E 488 curtidos. Porque eu acho que quando meio que saiu o pessoal agora já não dá mais o curtir na página. Já só segue. Que fica bem mais rápido. E também tem no Twitter, né? Lá eu replico as coisas. Que é o Gudu Underline Oficial. Demais links e tudo mais vai estar aí na descrição do vídeo. Todo vídeo meu tem aí nas descrições. Para a questão de doações. A questão de live stream, etc. Então é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Nossa, me rolei nesse final aqui.